Eu sou o Gabriel Campoy, um dos responsáveis aqui pelo time de Wealth Planning da XP Private. Estamos começando mais uma edição aqui do nosso Wealth Planning Talks e temos duas convidadas especiais aqui para participar da discussão conosco hoje. Priscila Pasqualim, sócia do PLKC Advogados, advogada especialista no terceiro setor, investimentos sociais e Marina Cansado também, nossa Head de Sustainable Wealth aqui da XP Private. Queria agradecer muito a presença de vocês, acho que vai ser um bate-papo muito bacana para a gente poder discutir um pouquinho da responsabilidade social num contexto de planejamento sucessório e patrimonial dos nossos clientes e também Pedro Olmo aqui, meu parceiro da equipe de Wealth Planning, que atende o Multifamily Office do Private para poder debater um pouquinho aqui e fazer um bate-papo com essas duas craques aqui que estão com a gente hoje. Então, Priscila e Marina, super obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite para participar desse bate-papo hoje. Obrigada a vocês, é um prazer estar com vocês, com a Priscila, que virou já uma amiga dessas conversas e desse ecossistema das famílias. Acho que esse tema da filantropia ou da contribuição que as famílias podem dar já é um tema super importante, ainda mais no Brasil, com todos os desafios que a gente vive como país, mas um tema que ganhou ainda mais força com a pandemia. A gente viu a sociedade civil e as empresas darem um show de exemplos muito positivos, de contribuição no momento difícil que a gente ainda está passando. Então, acho que tudo isso reforça, de fato, o papel e o potencial do protagonismo, principalmente dos investidores que querem deixar uma marca. E acho que o que também é interessante desse momento é que a filantropia, o voluntariado é um caminho, e um caminho muitas vezes crucial pelo tipo de capital que é necessário para resolver alguns desafios, mas também a gente tem uma outra avenida que tem se tornado também cada vez mais relevante, que é a contribuição por meio dos investimentos. Então, como a gente usa o portfólio de investimento, as alocações para buscar retorno, mas também buscar retorno resolvendo grandes questões do mundo, como questão de mudanças climáticas, de habitação e assim por diante. Então, hoje aqui na nossa conversa a gente vai abordar esses dois caminhos. Quando a filantropia é necessária e quais as formas de estruturá-las e quando a gente pode conciliar alocações e investimentos financeiros com esse olhar de sustentabilidade e impacto. Então, na nossa visão, esses caminhos são totalmente complementares. Aqui na XP, para dar um exemplo aqui de casa, a gente, como vocês devem estar acompanhando, tem cada vez mais trazido o tema dos investimentos SG para a nossa forma de pensar os portfólios. Mas, do outro lado, a gente entende que a gente, como empresa, também precisa fazer nossa filantropia. Então, a gente lança esse ano o Instituto XP, que tem a missão de levar a educação financeira para 50 milhões de brasileiros. Então, é interessante, porque está bem perto do nosso core business, que é levar a educação financeira e ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões de investimento, mas buscando alcançar um público que ainda hoje não é investidor, principalmente é uma população em situação de vulnerabilidade. E assim, a gente acredita que assim, a gente levando a educação financeira, a gente vai estar ajudando a reduzir as desigualdades do país e cada vez mais dar possibilidades para que a gente tenha pessoas mais empoderadas da sua vida financeira. Então, só um exemplo aí de como SG e filantropia andam junto e são complementares. Então, Priscila, vou deixar a palavra com você, para você explorar essa primeira avenida do capital filantrópico e as formas que ele pode ser estruturado e depois, no final, fala um pouquinho aqui dos investimentos SG e de impacto. Joia, bom, primeiro de tudo, quero agradecer o convite, Renato Folino, que não está aqui com a gente, mas que é uma das cabeças aí dessa área. Gabriel, Pedro, Marina, com quem eu tenho conversado bastante sobre esse tema. Então, é um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir um pouco aí com as reflexões sobre esse tema. Então, assim, na área da filantropia, aqui no escritório, bom, a gente trabalha há muitos anos com isso e o que eu tenho testemunhado é um aumento muito grande da filantropia e um amadurecimento da filantropia nos últimos anos. Acho que a pandemia ressaltou isso, então a gente tem um passo além, mas isso já vinha acontecendo há algum tempo, mas acho que na filantropia, na pandemia a gente acabou todos sendo tocados, né, por uma série de crises que a gente ainda vive e isso naturalmente desperta, né, um desejo de você ajudar o próximo. E a gente, felizmente, tinha uma sociedade civil madura, né, pronta para conseguir acolher e ser o veículo de doações e de ajuda de muita gente. Tava todo mundo em casa querendo ajudar, não sabia como e se a gente não tivesse as organizações da sociedade civil prontas para dar vazão a esse desejo da população, talvez a gente tivesse numa situação pior do que a que a gente se encontra hoje. E isso acaba que mostra um pouco dessa virtude, né, da filantropia. Ela atende a determinadas situações. A filantropia jamais vai resolver todos os problemas sociais de um país, principalmente do tamanho do nosso e com os desafios que a gente tem, assim como o governo não vai resolver sozinho e nem as empresas vão resolver sozinhas. Então, o que eu vi como tendência é, de fato, um aumento do desejo de cada qual exercer a sua virtude em prol de uma melhoria de nossa sociedade. Eu acho que o caminho aí do investimento SG é uma resposta um pouco a isso, né, como é que o mercado, e a Marina é uma grande líder nessa discussão de como é que as empresas se engajam nisso de uma forma que seja empresarialmente também lógica, né, e que tenha a sua própria sustentabilidade. Então, assim, caminhando um pouco nisso, a gente viu, a gente tem uma pesquisa no Brasil, que é a pesquisa do Ação Brasil, liderada pelo IDES, com o Instituto Galo, que foi feita agora uma nova edição. Então, a gente, com essa pesquisa, viu que o Brasil é um país doador, mas, de fato, a gente teve uma redução no valor das doações feitas pelas classes menos favorecidas, por conta da nossa crise natural. Mas, felizmente, a gente teve um aumento nas classes mais altas, aí falando de doação de pessoa física mesmo, e não das empresas, e teve esse recorde aí de doações do mundo empresarial. Mas, com isso, eu tenho visto, assim, que as pessoas não querem parar mais na doação emergencial, que foi o que foi o boom, né, na pandemia, pela necessidade. Então, as pessoas estão cada vez mais dispostas a participar de projetos que têm uma estratégia por trás. E, nisso, eu tenho visto uma aproximação das organizações da sociedade civil, dos filantropos e das empresas, com esse objetivo de ter um olhar mais médio e longo prazo, mais estratégico. De fato, como é que eu vou resolver um determinado problema e aonde eu posso contribuir de verdade? Então, essa é uma discussão que eu tenho visto que reflete também um pouco o amadurecimento. Então, o exemplo do Instituto XP é um exemplo, e eu tenho visto essa lógica tanto nas famílias quanto nas empresas, aonde eu posso contribuir. Então, no caso do Instituto, esse é o nosso expertise, é o nosso business, está no mercado financeiro, então é na educação financeira que eu vou fazer. Assim como a gente vê também nas próprias famílias e nas empresas, cada um falando, bom, aonde de fato eu posso causar um maior impacto com aquilo que eu sei fazer, inclusive com a doação de recursos. E aí, por conta disso, eu tenho visto, assim, que estruturas sendo criadas? Bom, associação e fundação são as estruturas sem fins lucrativos mais comuns que existem, né? E a gente tem um grupo de instituições, uma quantidade de instituições já maduras no Brasil, que podem, então, receber recursos de doadores, em vez de o doador começar o seu próprio projeto, ele pode se aliar a um projeto que já exista, com o seu olhar mais estratégico e com provocações estratégicas. Então, eu vou fazer uma doação, mas eu quero ver resultados X, Y e Z que foram acordados com aquela instituição, foram planejados em conjunto com aquela instituição. Então, eu tenho visto essa conversa amadurecendo, né? Tem também aqueles que querem criar a sua própria instituição, então aumentou o número de instituições que a gente criou aqui no Brasil. A maioria com origens familiares ou próprios institutos empresariais de empresas familiares. Mas todas com esse olhar um pouco mais estratégico, mesmo nos institutos de famílias empresárias, eu tenho visto, e eu sou uma pessoa que advoga muito a favor disso, o estabelecimento de parcerias com as instituições que estão na ponta. Para que a instituição nova vai começar a inventar a roda, né? O que que já existe? Aonde eu posso contribuir com uma estratégia nova ou com, talvez, um potencial de crescimento de um projeto que já exista, né? Então, fazer parcerias é muito importante e tenho visto um aumento nisso. que também gerou, né? As parcerias foi um movimento também que aumentou bastante durante a pandemia. Seja para essa ajuda emergencial e seja para alguns projetos que estão indo além da ajuda emergencial, mas com base nessa estrutura feita através de parcerias. E, juridicamente falando, essa estrutura é baseada em contratos, né? E, no fim, a virtude aí do advogado, nessa hora, é conseguir fazer as perguntas certas para as pessoas que estão ali com muito boa vontade, querendo empreender uma iniciativa filantrópica. Então, primeiro de tudo, qual é o objetivo comum daquelas pessoas? Segundo, quais são os papéis e funções e responsabilidades de cada qual? Está todo mundo de acordo com isso? Porque, às vezes, a gente acha, né? Ah, não, tenho certeza que ele pensa como eu, mas na hora que a gente coloca no papel é que a gente faz alguns últimos alinhamentos que são importantes. como é que isso vai ser divulgado em conjunto ao mercado? Então, as coalizões, os pactos, os termos de parceria ampliaram muito nesse momento de filantropia. E aí a gente tem diversos atores que estão fazendo esse tipo de coisa. E o bom contrato é aquele que nunca precisa ser usado, né? É aquilo que você, antes, no momento em que você está elaborando, você percorreu os pontos que poderiam potencialmente gerar uma divergência para você alinhar e aí partir adiante. E uma coisa que aumentou bastante em todos esses tipos de estrutura que a gente está falando é a transparência e a prestação de contas. Mas com um foco, de novo, mais estratégico. Então, as pessoas hoje, como o objetivo já tem médio e longo prazo, fazer as perguntas de o que se pretende, de fato, ter de resultados e como é que a gente vai medir isso no meio do caminho, também é uma conversa que hoje está instalada na mesa e que eu acho que é uma conversa muito saudável e que precisa ser feita. Eu acho que reflete um pouco essa maturidade. E aí, acho que, assim, uma outra linha de iniciativas que têm sido feitas até para facilitar um pouco a vida da filantropia é o estabelecimento de fundos filantrópicos. Então, aqui, a gente está numa casa financeira, nenhum fundo filantrópico... Quando eu falo fundo filantrópico, eu estou falando de um fundo regulamentado pela CVE. Não é isso, né? É apenas um pacto onde é feito, às vezes, em uma instituição, às vezes, por mais instituições, de se colocar um volume de recursos pré-determinado ou aberto para captação numa conta bancária pré-determinada com uma destinação específica. Então, os fundos filantrópicos, eles vieram também aí na pandemia, eles aumentaram bastante e acabam que geram uma forma de fazer a filantropia mais fácil. Então, na hora que você tem uma iniciativa temporária, como essas todas da pandemia, você tem um começo, meio e fim pré-determinado, é mais fácil você criar um fundo filantrópico através de contratos numa instituição sem fins lucrativos que já exista, e que tenha um prazo para terminar. Além desses fundos com prazo determinado, e que isso até é um deles, aquele do estímulo 2020, deu iniciativa a um projeto de lei específico para os relief funds ou fundos emergenciais, trazendo aí alguns incentivos fiscais, inclusive, no projeto de lei, que está tramitando, vamos ver, já foi aprovado no Senado, agora está na Câmara, talvez a gente tenha aí isso como um legado da pandemia, mas isso de fundos emergenciais. E você tem os fundos patrimoniais ou de sustentabilidade financeira de médio e longo prazo. Então, eu trabalho bastante no Advocacy para os endowments aqui no Brasil ou para os fundos patrimoniais, e o trabalho, ele tem, no fim, a tendência que eu tenho visto, que a gente tem sido consultado bastante aqui no escritório, principalmente de famílias, é de sim, querer deixar um legado. E querer deixar um legado filantrópico. Por vezes, e a tendência que eu tenho visto, até porque a lei não veio com incentivos fiscais, é de estabelecer um fundo patrimonial onde você estabelece regras de governança, societárias e contratuais, com essa lógica de investimento filantrópico de longo prazo, portanto, de não gasto do volume de recursos aportado de início, de imediato, sem estar adaptado à lei 13.800, que é a lei dos endowments no Brasil, que é uma lei que traz uma rigidez em relação ao uso dos recursos. A regra da lei, geral, apesar de ter suas exceções, é de usar apenas o rendimento. Mas o que eu tenho visto nas famílias é de experimentar essa lógica. Então, eu já tenho o meu bolso filantrópico pré-definido, eu já vou experimentar essa lógica de usar apenas os rendimentos para a filantropia, e se eu estiver seguro com isso, eu vou estabelecer um endowment aí com os padrões mais rígidos da lei 13.800. Então, esse é o movimento que eu tenho visto. Mas o interessante é que, no fim, todos esses doadores que eu tenho atendido, que têm trabalhado nesse tipo de estrutura, principalmente esses que já têm o seu bolso filantrópico pré-definidos, eles são os que mais querem saber como é que eles podem exigir dos seus assessores de investimento às regras ESG. Porque eles querem que os seus investimentos nos seus institutos, fundações, associações, sejam investimentos também alinhados nessa mesma lógica de trazer um legado positivo para o mundo através dos seus investimentos, para também impedir isso no seu portfólio de pessoas físicas ou normalmente de pessoas físicas. Então, acaba que você vê que é uma mesma mentalidade, uma mesma visão que se complementa. Horas eu vou usar o meu bolso filantrópico para aquilo que eu sei que não vai dar retorno e que pode, no fim, até desenvolver um mercado novo para aí, sim, receber um investimento. Alguns investimentos filantrópicos têm tido essa lógica. Eu vou desenvolver aqui, vou testar um produto, eu vou desenvolver um mercado que se ele, de fato, se mostrar economicamente viável, quem sabe ele não pode virar aí um negócio para, de fato, receber um aporte com fins lucrativos. Então, assim, tentando dar um lã-passã sobre tudo que eu tenho visto, mas deixando espaço aí para a Marina falar, eu faço esse resumo inicial e depois fico aí à disposição para dúvidas e comentários. Marina, passo a bola para você. Boa. E, pessoal, fiquei super à vontade para já mandar perguntas aqui no Q&A, a gente vai dedicar um tempo bom para ouvi-los e aqui conversar. Mas acho que só fazendo o link, aqui do ponto de vista da instituição private, muito do nosso trabalho é ajudar nossos clientes a cuidar do seu legado. E isso passa, claro, pelo legado patrimonial, pelos investimentos, muitas vezes empresas, mas também passa cada vez mais por esse legado de contribuição de marca pessoal para o mundo, pessoal ou familiar. E isso é muito comum nas famílias empresárias que têm essa lógica de ter um DNA, ter uma espinha dorsal de valores muito claro, fazer parte de uma comunidade, ajudar seu entorno, ter um papel importante como empregador. Então, está muito no DNA das famílias empresárias pensar no legado a mais longo prazo e como ele se perpetua e transfere entre gerações. Então, uma coisa, um dos elementos que eu acho que é mais positivo dessa conversa, tanto de filantropia como SG, é que ela é intergeracional. Em muitos casos, ela consegue trazer para a mesa, inclusive, sendo uma forma de preparo de outros membros da família, dos membros mais novos, para assumir, seja um papel na empresa, seja um papel como acionista ou como membro de um conselho de família. E, do outro lado, um espaço em que as gerações mais velhas conseguem transmitir os seus valores de uma forma bastante concreta e material, muitas vezes, sentando junto para definir prioridades, para definir projetos. Então, acho que uma das belezas dessa busca da família de discutir como que a gente vai fazer a diferença por meio dos recursos que a gente tem, seja via investimento, seja via filantropia, eu acho que é essa troca intergeracional e que acaba tendo um papel educativo muito forte e um papel de fortalecimento na prática dos valores da família. Então, é muito legal ver isso. e isso se alia a um segundo ponto, que é muito aqui do meu trabalho provocar nossos clientes ou, às vezes, os assessores que trabalham com eles em pensar suas causas. A gente tem muito desafio para contribuir no mundo, acho que a gente está vivendo um momento muito crítico, temos até 2030 para alcançar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável pactuados pelas nações, para que a gente tenha de fato um futuro sustentável, digno, a gente tem a pressão da emergência climática que também impõe uma série de desafios. Então, tem todo esse mundo externo. E do outro lado tem o mundo interno de cada um, o que move cada um é muito particular, o que move uma família ou cada indivíduo. Às vezes, acontece por conta do próprio core business, do negócio da família e às vezes acontece por uma experiência pessoal, uma viagem, uma doença ou conhecer uma pessoa que mudou sua cabeça, ler um livro, então cada um tem causas muito particulares. E eu acho que cada vez mais é importante para as famílias ou para os indivíduos terem suas causas bem claras, porque a partir do momento que você sabe eu, Marina, eu quero contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, e eu quero contribuir pelo histórico, sei lá, meu pessoal, da minha família, para a saúde para todos, eu consigo usar isso como filtro e me focar mais, porque senão a gente é pego por todos os lados, todo dia tem uma ONG interessante, todo dia tem um projeto que alguém quer apresentar, todo dia tem um tema novo. Então, acho que... E óbvio que a clareza dos temas talvez venha com a maturidade ou talvez venha, dependendo dos ecossistemas, que você participa, mas acho que quanto mais essa clareza, mais também a família, o indivíduo, consegue demandar das instituições, como a XP, por exemplo, oportunidades relacionadas ao seu interesse. Então, aqui, e aí vem saindo um pouco da filantropia, indo mais para o mundo de investimento, os investimentos de impacto e os investimentos SG, então, os investimentos de impacto geralmente são investimentos feitos em fundos ou em startups que investem em resolver um problema muito concreto de forma mensurável. Então, por exemplo, uma clínica popular que visa dar um atendimento de super baixo custo para pessoas em favela, isso seria um negócio de impacto, e um fundo que investe nessa clínica é um fundo de impacto. Então, esse é um caminho. se tem cliente que fala para mim, Marina, eu quero resolver, eu quero ajudar a resolver a questão da saúde no Brasil. Então, talvez tenha um fundo de impacto que justamente investe nessa tese, e aí é um caminho. Mas aí, muitas vezes, tem um cliente que vem e fala, Marina, o que você tem de investimentos SG, que são investimentos que consideram as dimensões ambientais, sociais e de governança? Porque eu não quero mais, no meu portfólio, investir em combustível fóssil, porque eu acho que isso vai contra o meu valor e a minha visão de um futuro que vá para uma economia de mais baixo carbono. Então, acho que nesse campo não tem certo e errado, tem sim os valores e a visão de mundo que permeia cada indivíduo e cada família. E quanto mais a família, o indivíduo, consegue manifestar os temas, as causas, mais a gente, aqui do outro lado, consegue ajudar, identificando, seja possibilidades de filantropia, seja ajudando a cada vez mais e trazendo investimentos para o portfólio, de modo que o cliente olhe para o seu portfólio e se veja refletido, veja seus valores refletidos. E aí, quando você tem as causas claras, aí tem um trabalho muito importante de entender quais são os pontos de alavanca. se eu quero resolver, se eu quero contribuir para resolver a questão de mudanças climáticas, quais são os grandes causadores disso? Como é que resolve isso? Quais são as grandes soluções? Quais as organizações sociais mais atreladas a essas soluções? Ou as empresas? Então, eu acho que definir a causa e se aprofundar um pouquinho nela é muito importante para você conseguir atuar nos pontos de alavanca, que são os pontos que de fato podem gerar um impacto positivo e no final das contas é o que o filantropo ou o investidor de impacto SG está buscando, uma mudança real na sociedade. Então, eu estou bem otimista com esse momento. Eu acho que a gente tem muitos caminhos para contribuir. Ainda mais quando a gente está falando de famílias empresárias. Tem o caminho da filantropia, tem o caminho de usar seu tempo como voluntário, tem caminho por meio da empresa. Então, o que sua empresa pode fazer no lugar que está inserido? O que sua empresa pode fazer de filantropia? O que sua empresa pode fazer de práticas ambientais, sociais, que vão estar mitigando externalidades negativas e contribuindo para o seu entorno? E na parte dos investimentos também, trazendo esse olhar de valor, trazendo esse olhar de estar pensando no impacto que o investimento gera no mundo. Então, opção não falta. Eu acho que o que é importante é a gente ir cada vez mais dialogando e entender onde cada pessoa se sente mais à vontade em exercer esse protagonismo. Muito legal. Super bacana. E, assim, apesar de filantropia e ESG serem dois assuntos separados, a gente vê que cada vez eles andam mais juntos. E existe uma sinergia muito bacana entre essas duas frentes. Pessoal, quero só ressaltar aqui a questão das perguntas, então, fiquem à vontade para mandar as perguntas no chat, a gente vai começar o nosso bate-papo. Vou passar para o Pedro fazer a primeira questão aqui. Pedro, fica à vontade aqui para endereçar a primeira dúvida para as nossas convidadas. Obrigado, Gabriel. Vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha internet está um pouquinho ruim, tá bom? Ótimo. Não, Gabriel, você falando como ESG e filantropia estão cada vez mais entrelaçadas, vamos dizer assim, a Marina falando agora, eu percebi que o auto-planning ESG e filantropia hoje em dia também está muito junto, porque antigamente a gente falava com as famílias sobre planejamentos e a gente via algumas métricas que as famílias queriam que a gente valorizasse. Então, sucessão, direito de família, tributação e cada vez mais quando a gente conversa com as famílias a gente vê o interesse em ESG e filantropia, especialmente novas gerações, especialmente quando uma família vende um negócio e a família fala, poxa, eu tive aqui uma liquidez tão grande, eu quero fazer alguma coisa em prol da sociedade de volta. Então, seja através de investimentos e assisti seja através de filantropia. Então, o auto-planning, o ESG e filantropia estão realmente cada vez mais conversando. E eu queria até fazer uma pergunta para a Priscila, talvez, acho que talvez ela saiba dizer mais diretamente, que não é um planejamento, é uma possibilidade que todos nós já temos hoje na lei de destinar parte do nosso imposto de renda para alguns projetos sociais. Então, hoje, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, nós temos essa possibilidade, isso não é muito divulgado, muita gente nem sabe disso, então, queria que Priscila pudesse explorar um pouquinho mais como é que funcionam essas leis para a pessoa física ou pessoa jurídica que está na mesa, essa opção já está na mesa só, e explorar um pouquinho assim, qualquer instituição pode ser elegível esse investimento ou essas instituições precisam ter algum selo, algum tipo de crivo público para que esse investimento que a pessoa física ou jurídica faça nelas, dê depois o crédito na hora do imposto de renda. Porque eu acho que isso é um assunto que se fosse mais divulgado, eu fico pensando assim, toda a população é exagero, mas uma parcela relevante da população no final de 6%, que eu acho que é o limite, e das empresas também, imagina quanta coisa a gente não poderia fazer, ou seja, você não passa pelo poder público, por todo esse sistema, você vai direto nas instituições e ajuda elas, assim, eu fico pensando que isso é uma coisa que deveria ser mais explorada, se vocês pudessem comentar um pouquinho, mas a Priscila do lado jurídico, a Marina também do lado de como isso poderia, talvez, ter um impacto maior, como a gente pode divulgar mais isso entre até nossos clientes. A joia, tá bom, então vou abordar aí um pouco esse ponto. Eu digo que aqui no Brasil, quem realmente faz doação, faz porque tem isso por convicção, não é por incentivo fiscal, porque os nossos incentivos fiscais para isso, eles são difíceis e duros comparados com outros países, né, e tem diversos estudos que demonstram até que o tipo de incentivo fiscal que a gente tem no Brasil é o menos eficiente em termos de, de fato, destinação de recursos da pessoa física, principalmente, para os projetos sociais. Então, o que a gente tem aqui no Brasil para a pessoa física? primeira possibilidade de destinação do imposto de renda, então não sai do bolso do contribuinte, não é, você não vai deduzir como, deduz despesa médica, deduz despesa de escola, não, você tem lá um imposto a pagar, parte desse imposto, até 8% do imposto devido na declaração, pode ser destinado para algumas causas que foram eleitas pela nossa legislação, como merecedoras de incentivo fiscal. Então, causas voltadas à criança e adolescente, causas voltadas ao idoso, causas voltadas à oncologia, à deficiência física e esporte e cultura. Então, são essas seis causas que a gente tem. A lógica que a gente tem é uma lógica... Desculpa, Priscila, meio ambiente não entra, né? Perdão te interromper, desculpa. Bem onde a gente não entra, tá? Não entra. Tá bom. Então, o IDO e ESG não estão ali. Tá bom. Educação também não entra? Educação também não entra. Educação formal, né? Não entra. Uhum, uhum. Tá bom. E saúde é também só um pedacinho da saúde que entra. E a lógica que a gente tem é uma lógica bastante regulada. Então, a instituição precisa previamente aprovar um projeto no órgão competente ou no Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, no Fundo do Idoso, no Ministério da Saúde, no Ministério do Esporte, que agora tá embaixo de outro ministério, no Ministério da Cultura, que tá embaixo de outro ministério. Então, você tem projetos previamente aprovados. Então, o governo precisa identificar se o projeto de fato está de acordo com a priorização das políticas públicas, qual é o orçamento no detalhe desse projeto, nota a nota. Sendo um projeto previamente aprovado, ele, então, é elegível a receber a destinação de recurso. Em algumas dessas leis, a destinação de recurso vai direto para a organização. Em outras dessas leis, ela vai para um fundo público, então, o fundo do idoso, o fundo da criança e do adolescente, e depois ele é destinado para a instituição que vai, de fato, operar o projeto na conta e tem uma lógica de prestação de contas bastante minuciosa e burocrática. Então, tenho notícias de pessoas que montaram o seu projeto social, pessoas, até celebridades que montaram o projeto social, foi alavancado com esses incentivos fiscais, mas acabaram que desistiram porque a burocracia é tão grande, a prestação de contas demora tanto tempo para ser aprovada, que isso, no fim, olhando, pensando numa política pública, os estudos mostram isso, não é o incentivo fiscal mais eficiente, mas é o que temos. Então, de fato, temos isso, as instituições sérias sabem se utilizar desse incentivo fiscal, então, se você, pessoa física, na sua declaração de impanho de renda, fez aquilo que a Marina falou, tenho aqui, quais são as minhas causas? Procura as organizações que têm projetos aprovados, que se ela tem o projeto aprovado, gente, ela já passou por uma via cruz gigantesca, né? Muito provavelmente é um projeto sério e destina-se ao imposto de renda porque ele vai ser bem utilizado. Para as pessoas jurídicas, a gente tem essa lógica também de destinação do imposto, mas a gente tem uma forma também mais simples, que é de dedução da doação como despesa operacional. Então, para a pessoa jurídica, só pessoa jurídica que apura o imposto de renda pelo lucro real, não pega presumido que é o maior número de declarações, né? O maior número de pessoas jurídicas apura por essa modalidade, então, é um número reduzido, é pessoa jurídica lucro real, que pode deduzir, aí sim, da base de cálculo do imposto. Aí tem uma contribuição, então, que sai do bolso da empresa e outra que sai a uma destinação, uma redução da carga tributária. De uma maneira muito simplificada, vai caber ali a pessoa jurídica avaliar se a instituição atende aos critérios mínimos da lei, então, não tem um projeto previamente aprovado pelo governo e esse, no mundo, é o incentivo fiscal mais eficiente. Mas como aqui a gente tem uma destinação bruta de imposto, você pode, a empresa, ela sempre prefere destinar o imposto. A gente faz isso aqui na XP. A gente, assim, olha que a gente destina um valor considerável e aí todo, a gente tem uma equipe, um comitê aqui que seleciona os projetos e todo ano a gente apoia uma série de organizações pelo nosso imposto de renda. Exatamente. Então, as empresas acabam preferindo isso que é uma lógica, que é o que está na lei, como política fiscal não é mais eficiente, mas é que está na lei, acho que as empresas têm que usar isso e elas usam muito mais do que a pessoa física, porque é isso, você tem uma equipe, normalmente os institutos empresariais cumprem esse papel de curadoria, escolher quais são os projetos e aí, então, destinam ali o imposto. A pessoa física, a gente usa um potencial da renúncia fiscal de uns 5%, mais ou menos. A pessoa jurídica, não, elas já usam um potencial maior. Então, é difícil mesmo esse nosso incentivo fiscal no país. Mas, o que eu vejo hoje, o que eu tenho visto de tendência, o incentivo fiscal não é determinante. Quem tem vontade de ajudar, ajuda, independentemente do incentivo fiscal. Por isso que, falando até com estrangeiros, eles não acreditam que a gente doa sem incentivo fiscal. É por muita convicção, é por muito amor à humanidade mesmo que vocês fazem. Então, é isso, mas temos um potencial ainda a explorar. Sila, tem um ponto importante aqui que eu me lembro na época da discussão da lei dos fundos patrimoniais, do endowment, que era a questão do ITCMD. Eu acho que se perdeu ali uma oportunidade, talvez, de deixar claro uma imunidade, aplicação de benefícios fiscais, e afastar por completo, talvez, essa incidência do imposto, já que a gente está falando de uma doação para uma entidade filantrópica, no limite. E agora, a gente está passando de novo por uma questão de reforma tributária, com discussões importantes envolvendo pessoa física, e nada se falou até o momento em trazer novos incentivos relacionados à atividade de filantropia ou até de ESG. Você acha que a gente está perdendo mais uma vez essa chance de trazer esse assunto e trazer de novo esse incentivo fiscal que poderia aumentar essa atividade de filantropia? Não tenho dúvida que a gente está perdendo esse incentivo. No advogado, se da lei dos fundos patrimoniais, a gente quis incluir, mas juridicamente não é possível incluir numa lei federal uma isenção ampla de um imposto que é estadual. ou vem da constituição ou cada estado tem que fazer. E aí a gente teve dois estados que incluíram expressamente os fundos filantrópicos ou os fundos de longo prazo que é o Rio e se não me engano é o Paraná ou Santa Catarina que incluiu também, mas isso é uma conversa estadual atualmente. existe uma proposta de emenda constitucional só sobre o ITCMD para excluir a incidência do ITCMD sobre doações filantrópicas, porque assim, no mundo tem três países que tributam a doação filantrópica, nós somos um deles, sabe? Não faz o menor sentido mesmo. Mas a reforma tributária é pior do que isso, esses incentivos fiscais que a gente conversou, que eu comentei há pouco, seriam reduzidos drasticamente, isso gerou uma movimentação das organizações grande, porque de fato tem organização que é muito baseada nesse tipo de investimento de incentivo fiscal, que essas organizações morreriam sem isso. Parece que o que a gente está conseguindo é manter o mínimo que a gente tem. Então assim, do diálogo que eu já tive com a Secretaria da Receita Federal, Ministério da Economia, o pouco diálogo que tive, é assim, um diálogo que parece que eu estou falando assim, é um sacrilégio falar de incentivo fiscal, mostrar estudo, então, tem estudos sérios e profundos sobre isso, de que isso atrai mais recursos. Tem um estudo da John Hopkins que fala que a cada um dólar de renúncia fiscal você atrai mais seis que não tem incentivo fiscal, mas isso, assim, tudo que eu tenho visto e posicionamentos da Receita são sempre muito hostis em relação a isso, tá? Infelizmente, acho que a gente está perdendo uma oportunidade. Eu tenho uma pergunta para você, Priscila, se eu puder, aqui, acho que é uma pergunta sobre endowments, né? Porque a gente tem também cada vez mais ou institutos ou, né, famílias têm nos procurado, né? E aí, acho que a pergunta é, quando é que faz sentido, né, montar um endowment com patrimonial de fato, né? E qual que é o teu olhar, né, para famílias que não montam de fato, mas começam a se aproximar, né, testar esse modelo, montando um fundo e seguindo, né, de forma menos formal em si, mas seguindo os princípios ali de você viver, né, de você manter uma organização apenas com rendimento e tal? Tá, é, bom, eu sou uma fã do endowment, todo mundo sabe disso, né, mas eu como advogada de famílias, eu procuro ser muito isenta nisso, é o meu papel, porque eu acho que o passo de formalizar um fundo patrimonial com base na lei 13.800, ele tem que ser muito consciente, de fato, você tá trazendo uma proteção patrimonial muito grande e uma regulação maior, né, pra aquele patrimônio. Então, primeiro de tudo, a família precisa estar bem consciente de que esse é o passo que ela quer dar, ou seja, ela quer de fato imobilizar, entre aspas, um patrimônio e por conta disso as famílias têm até falado, não, mas peraí, esse patrimônio se eu vou imobilizar, o investimento do principal tem que ser um investimento muito bom, não só em termos de rentabilidade, como de impacto, né, então, acho que nisso a gente tá na frente dos outros países que já têm andamento, que agora estão sendo cobrados, teve aí, Harvard falaram, agora eles vão fazer um investimento carbono zero, carbono neutro, sei lá, aqui a gente já pode começar, assim, o primeiro de tudo é ter certeza de que de fato se quer proteger aquele patrimônio pra ele eternamente ser destinado à filantropia, o que eu tenho visto, assim, situações principalmente de falecimento de membros da família, então, um membro da família, um casal, enfim, uma geração da família que exercia muito a filantropia, sustentava causas filantrópicas e faleceram ou estão prestes, estão no fim da vida, nesse momento, seja pela geração de baixo, seja por ainda eles que estão vivos, queremos garantir que esta filantropia continue, vamos deixar um patrimônio pra isso, a maneira mais segura é colocar num fundo patrimonial, então, tenho visto nesse momento também e acho que faz sentido nessa hora, né? Sob o ponto de vista das organizações que também é um movimento, as organizações querem montar o seu fundo patrimonial, faz sentido pela segurança que você dá ao doador, a gente tem que, infelizmente, a gente tem uma crise de confiança instalada no país, né? E, de fato, você ter uma estrutura que garanta pro doador de que aquele patrimônio doado vai perpetuamente ou no prazo acordado, no contrato de doação que a lei 13800 permite, a lei 13800 ela dá essa segurança pro doador e as instituições estão vendo isso como uma adicionalidade. Então, eu monto meu fundo filantrópico estratégico na minha instituição sem estar aderente à lei, mas eu também abro essa alternativa pro doador poder me dar com segurança, né? E, por fim, onde eu tenho visto que faz bastante sentido e tem movimentação, é voltado pras instituições públicas, as instituições, então, as universidades todas estão se movimentando pra montar o seu fundo patrimonial e aí, por vezes, você tem doações de famílias que se sentem confortáveis e se sentem orgulhosas de doar pra um fundo patrimonial formalmente constituído para uma instituição pública que exista, então, ou pra museus, isso a gente vê, né? E os museus públicos estão caminhando e estudando, se preparando pra montar os seus endólogos pra receber esses aportes, ou instituições que são formadas aí, né? Pela sociedade, como você vê, o MASP da vida, por exemplo, tem o seu fundo patrimonial, ainda que não aderente à lei, mas que acho que a tendência vai ser, né? Ser aderente à lei. Ah, acho que talvez isso responda um pouco. Gabriel, a gente tem tempo pra mais uma pergunta? Acho que sim, né? Vamos lá, temos sim, vamos lá, Pedro. Voltando pro investimento ESG, Marina, eu tava vendo aqui uma matéria razoavelmente recente que diz que apesar dos fundos, né, classificados como ESG pela Ambima terem crescido muito, aparentemente, de janeiro do ano passado pra janeiro desse ano, eles saltaram de 19 pra 35, nenhum deles é focado especificamente no S, né, no social. E aí, essa matéria debate um pouco disso. Existe uma certa maturidade na questão do investimento ESG ambiental em governança que ainda não temos no social e por isso, talvez, o social, ele ainda não seja associado com o investimento, mas mais com filantropia e aí eu vou um pouco além, né, porque eu fico pensando a educação, acho que, por exemplo, a educação eu entendo que entraria nesse social, posso estar enganado, você pode me corrigir, mas eu fico imaginando assim, o social talvez seja um dos, a educação seja um dos principais investimentos que a gente precisa fazer na sociedade pra alavancar tudo, né, então, mas a gente ainda não vê um foco desse nos gestores que focam em ESG, né, isso faz sentido, essa análise, essa matéria? Perfeito, muito boa pergunta, vamos por partes, primeiro, assim, essa classificação da Ambima, ela é bem restrita, tá, inclusive ela tá em debate, né, em revisão, então, hoje, quando a gente olha pro universo ESG, a gente olha um pouco mais ampliado, tá, do que essa classificação da Ambima, tem vários fundos, né, com políticas, processos super bem estabelecidos que não estão naquela lista, enfim, então, mas posto isso, né, a gente ainda, nessa agenda, tá no momento de, no momento inicial da jornada, né, hoje são poucas gestoras que já têm suas políticas, processos, produtos bem estabelecidos, né, a gente até amanhã vai lançar um estudo que é um primeiro panorama da jornada de evolução ESG nas gestoras brasileiras, então, até na XP, né, hoje, a XP é a maior plataforma de investimentos ESG, em termos de fundos, a gente tem quase 40 fundos, né, ESG, e grande parte deles são fundos internacionais, né, e aí, quando a gente olha para os fundos internacionais, né, do Ma Blackrock, do Morgan Stanley, do Ma Bridgewater, do JP Morgan, etc., eles vêm muito com uma agenda europeia, né, que é, a Europa é a região do mundo, né, pioneira nessa agenda, em que essa agenda está mais avançada, e a agenda europeia é, na centralidade, uma agenda climática, né, principalmente focada na redução das emissões, né, então, de alguma maneira, né, a Europa que nos trouxe, né, para essa situação, pensar ao longo dos séculos, e agora quem está, de alguma forma, aí, tendo as metas mais ambiciosas, né, de redução de emissão, e de repensar, né, as indústrias. Então, acho que uma das grandes falas que eu tenho feito é que a gente precisa tropicalizar a agenda ISD, sabe, no Brasil, falar de carbono faz sentido? Faz, mas nós somos produtores naturais de crédito de carbono, então, a relação do emissão, né, falar do Brasil de mulher é importante? É super importante, mas também é de pessoas negras, né, a gente tem aí a grande parte da população negra que precisa ser incluída. Então, sem dúvida, eu acho que a gente tem não só que fortalecer o S, isso é uma discussão global, né, que o S ficou bem para trás da parte ambiental, mas também a gente precisa tropicalizar e fazer com que a agenda SG seja mais focada à realidade brasileira e aos temas que são mais centrais aqui. E aí, mas nos investimentos de impacto, né, que são aqueles investimentos focados em resolver um problema específico de forma mensurável e que geralmente se concentram no universo de Venture Capital, Private Equity, aí sim a gente vê boas estratégias focadas em educação, né, então a gente, por exemplo, tem alguns fundos de impacto que investiram na Geek. A Geek é uma empresa que criou uma plataforma incrível de ensino adaptativo que foi crucial, né, na pandemia para o avanço dos alunos, né, então é uma startup que bombou e foi justamente investida por fundos de impacto. Então aí eu diria que o S está sendo mais coberto, né, na agenda aqui de fundos de impacto, mas sim precisa ser fortalecido no ISG e acho que isso vai ser a medida que a gente trouxer o S para aspectos que são mais relevantes para a agenda brasileira. Posso fazer uma provocação também em relação a esse tema? Eu acho que concordo assim plenamente com a Marina, o S é talvez o ponto principal que a gente tem para desenvolver aqui no Brasil e a gente tem uma sociedade civil preparada para isso, né, mas de fato a filantropia ela estava, é como se fossem muitos, muitos separados, agora eu acho que a gente pode ver uma convergência, então filantropia não é ESG, não é isso que eu estou falando, muito pelo contrário, as organizações da sociedade civil têm especialidade em determinados temas, então eu tenho trabalhado para algumas, por exemplo, de saúde, que tem todo um trabalho gratuito, voltado para o público do SUS, mas que tem uma tecnologia já embutida que pode virar uma empresa, um negócio de impacto, que pode receber investimentos para a classe C, B, né, e que também vai causar um impacto na nossa saúde, assim como a gente tem instituições que são especializadas em educação inclusiva, em equidade racial, em questões de diversidade de gênero, a tecnologia existe, né, o que não existe é de fato um capital que não seja filantrópico para conseguir potencializar essas instituições, então o olhar da empresa contratando serviços até técnicos especializados dessas organizações que fazem o SUS e que podem então trazer isso para dentro de uma lógica de um investimento empresarial, me parece que é um caminho que a gente tem uma certa facilidade para desenvolver, não é que a gente está tão lá atrás, né, se a gente for pensar realmente na Europa, estão em outro momento em relação a isso, a gente tem instituições há muito tempo trabalhando com essas causas de direitos específicos, acho que agora o mindset de como é que isso entra na estratégia da empresa é algo que me parece que a gente pode desenvolver com uma certa facilidade se tiver uma intencionalidade, e por isso eu faço essa provocação para a Marina, porque ela é ótima em fazer essas coisas acontecerem. Não, mas até para dar um exemplo do que já está acontecendo, né, e foi muito nisso, o Instituto Rodrigo Mendes, né, que é um instituto focado em pessoas com deficiência, inclusão de pessoas de deficiência, eles, né, vieram aqui, né, a gente criou uma parceria na qual a gente gere, né, o endowment do instituto, mas a gente percebeu que eles tinham justamente essa capacidade que era fundamental para os colaboradores da XP de, nas nossas plataformas tecnológicas e na nossa forma de assessoria, a gente conseguiu ser inclusivo, então atender pessoas em situação de deficiência. Então a gente contratou, contratou não, fez uma doação para o Instituto Rodrigo Mendes e em contrapartida eles fizeram um treinamento para todos os colaboradores da XP em acessibilidade e em atendimento para pessoas com deficiência, inclusive agora a gente vai ganhar como XP o selo de empresa amiga do deficiente e etc, né, eles também ajudaram a gente a montar um grupo de afinidade que chama Incluir, né, a gente já tem um número considerável de pessoas com deficiência aqui na XP, inclusive ontem foi o dia da pessoa com deficiência, então isso surgiu dessa parceria, né, da gente ver que eles tinham um know-how que podia ser super bem aplicado para que a XP se desenvolvesse nessa linha. É um ganha-ganha, né, Marina? É um exemplo muito bom de como que o investimento com esse viés filantrópico traz um impacto social direto, né, acho que é um exemplo muito bacana. Infelizmente a gente está chegando no fim aqui, queria agradecer vocês pelo bate-papo de altíssimo nível aqui, a gente tem que encerrar em função do tempo, mas Priscila, Marina, Pedro, super obrigado pela presença, acho que foi ótima a conversa, temos vários assuntos aqui para evoluir, tratar com os nossos clientes, então, em nome do time de Wealth Planning aqui da XP Private, eu queria agradecer vocês por essa oportunidade super bacana. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma